Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou estar fazendo essa bolsinha aqui, muito, muito simples, tá bom? Então, aqui eu posso estar colocando remédios, né? Para, se caso você tiver que carregar algum, né? Para não jogar ali dentro da bolsa, você pode estar fazendo também para colocar remédios, ou até mesmo cartão, cartão telefônico, cartão, seja de qualquer outra coisa. Ok? Então, é muito fácil. Primeiramente, eu vou passar para vocês o que eu vou estar precisando para fazer ela, tá? Então, vamos lá. Então, vou precisar de sobras de lã, botão, agulha para remate, agulha de crochê compatível ao material que eu vou estar utilizando, e tesoura. Então, aqui é o seguinte, eu vou deixar mais ou menos uns 30 centímetros, tá? Porque depois eu vou usar para arrematar. Então, eu vou começar meu nozinho daqui, tá? Então, aqui é o seguinte, para fazer qualquer tamanho de bolsinha, ou com qualquer outro material, seja linha, seja lã, tá bom? Fina ou grossa. Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Então, aqui eu vou medir o tamanho, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou fazer assim, ó. Então, aqui eu fico sabendo o tamanho da minha bolsinha, tá? Então, olha só. Eu dividi a peça e ela ficou desse tamanho. Então, aqui, ó. Ela vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Ok? Então, aqui, é só fazer aqui, ó. Então, eu venho aqui no ponto seguinte, começo fazendo o ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer o ponto baixo para cada correntinha. Então, se vocês quiserem fazer com maior, você vai dobrar ela depois. Então, aqui fica sendo o tamanho, tá? Então, você vai dobrar aqui e você vai ver o tamanho que ela vai ficar. Ok? Então, agora, eu vou fazer assim, ó. Sempre vou virar para esse lado aqui, ó. Ok? E depois eu faço a correntinha. Tá bom? Então, aqui, ó. Nesse mesmo lugar, um ponto baixo e vou seguir fazendo pontos baixos até o final. Então, olha só. Vou fazer novamente. Eu vou virar desse lado, tá? Faço a correntinha. E aqui eu continuo fazendo um ponto baixo para cada ponto. Então, aqui, ó. A partir dessa terceira carreira, quando eu chegar aqui no final, eu vou fazer assim, ó. Então, aqui falta mais um ponto baixo e aqui o último. Eu não vou pegar assim, ó. Tá? Eu vou pegar aqui, ó. Tá vendo essa correntinha? Então, é nela que eu vou pegar aqui, ó. Tá? E aqui eu vou fazer o ponto baixo. Pra quê? Aqui vai ficar reto. Tá? Reto. Tá bom? Então, aqui é só continuar. Primeiro eu viro pra cá, pra esse lado. Tá? Faço uma correntinha. E aqui eu continuo fazendo os pontos baixos. Ok? E vou fazer até um tamanho. Somente em pontos baixos. E sempre quando for terminar, eu termino dessa forma que eu acabei de mostrar pra vocês. Olha só. Então, você vai... Quando você voltar, você vai pegar aqui, ó. Correntinha, ó. Tá? Bem aqui. Você não vai pegar aqui em cima, não. Tá? É aqui, ó. Tá bom? Então, olha só. Ele fica bem retinho. Tá bom? Então, aqui eu fiz. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis e dezessete carreiras. Tá? Você pode fazer quantas carreiras vocês quiserem. Depois, aqui, você vai dobrar assim. Tá? Então, aqui vai ser a largura da bolsinha. Ok? Então, agora, eu vou fazer aqui assim, ó. Dessa forma, ó. Parei aqui. Vou vir aqui no último. Eu não vou pegar aqui, ó. Tá? Como eu expliquei pra vocês. Eu vou pegar aqui, ó. Ok? Nessa correntinha. Tá bom? Então, aqui eu faço um ponto baixo. Ok? Agora, eu vou virar aqui assim minha peça. Que eu vou fazer a volta da peça. Tá? Fazer o acabamento. Então, aqui, nesse mesmo espaço, eu faço aqui um ponto baixo. Tá bom? Aqui, assim. Tá? Então, aqui, eu sei que é o primeiro ponto. Então, vou colocar o marcador aqui pra vocês verem. Tá bom? Que aqui é o primeiro ponto. Ok? Então, aqui, ó. Aqui, onde parece, bem nessa direção, ó. Tá? Que parece uma correntinha. Eu vou fazer um ponto baixo aqui. Ok? Então, aqui, ó. Vou pegar uma agulha pra mostrar pra vocês, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? Que o ponto baixo, quando está no direito, ele fica assim, ó. Dessa forma. Não, aqui é o avesso, né? Do ponto baixo. Tá? Ele fica assim, ó. Com esses nozinhos. Então, nessa direção, bem aqui. Eu faço meu ponto baixo. Então, aqui no seguinte, é nessa direção, ó. Tá? Aqui parece que tem uma correntinha. Então, é aqui que eu vou introduzir a minha agulha e fazer o ponto baixo. Então, novamente, ó. Onde tem a lombadinha, tá? Nessa mesma direção, ó. Bem aqui. Eu faço ponto baixo. E vou fazer assim, até terminar aqui, ó. Essa parte. Ok? Então, olha só. Aqui do primeiro, tá? Onde eu coloquei o marcador. Então, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis. E agora eu vou fazer mais um, tá? Bem aqui, ó. Ok? Então, aqui fica dezessete. Ok? Então, aqui agora eu vou fazer a viradinha. Então, aqui eu já fiz um. Aqui nesse mesmo lugar, dois. E aqui nesse mesmo lugar, três pontos baixos. Agora eu vou seguir fazendo um ponto baixo pra cada ponto, até chegar ali na outra viradinha. Então, olha só. Cheguei aqui. Então, eu vou fazer aqui na viradinha. Vou fazer a mesma coisa. Um, dois e três pontos baixos. E aqui eu vou seguir fazendo dezessete pontos baixos. A mesma coisa que eu fiz do outro lado, eu vou fazer aqui também. Então, exemplo. Se você começar aqui, né? Fazendo 25 carreiras, né? Então, aqui eu vou fazer 25 pontos baixos, tá? Aqui também é a mesma quantidade. E assim por diante, ok? Sempre igual, tá bom? Então, aqui tem outra viradinha. A mesma coisa, tá? Eu pego aqui no primeiro pontinho. Faço um ponto baixo. Dois e três. E aqui eu sigo fazendo um ponto baixo pra cada ponto. Então, eu comecei aqui, eu vou terminar aqui.